oi gente tudo bem com vocês estou aqui para mais um abrindo caixa tapaué hoje eu trouxe para vocês a semana 39 do vitrine 10 tá é um pedido bem pequeno pedido mínimo tá mas como estou muito tempo sem gravar eu quis trazer aqui tá bom bem rapidinho que tem peças na verdade é basicamente de um tipo de peça né vou mostrar pra vocês aqui ó eu vou pedir pra você que não é inscrito no meu canal que se inscreva deixe seu like comente o que acharam dessas peças repetidas mas que são lindas tá eu tive a venda desta desse pratinho aqui ó a tampinha dele é o rostinho do Mickey está em alto relevo tá gente ó lindo né tampinha com a corzinha verde específico para menino né específico não você usa com quem você quiser ou até adulto pode usar também né começo colocar comidinha da criança o fundo dele é fosco e as laterais linhas brilhosos não sei se vai dar para ver aí ele é de quatrocentos acho que de quatrocentos ml tenho certeza deixa eu ver aqui é de quinhentos ml tá de quinhentos ml lindo demais gente o redor ao entorno dele é todinho com desenhos ó do Mickey da turma da Disney na verdade e aí eu tive a venda também esses dois potinhos que apareceu ah tinha eco nem vi da linha PIB que apareceu na festa da hora ó apareceram dois e um amigo meu pediu para encomendar para ele tá potinho de 140 ml vou voltar nos ecos então aí tive a venda de duas ecos dessa ó cor rosa ela é de 310 ml com biquinho flip top com cordinha não vai ao freezer não vai no microondas não pode pôr bebida quente nem gás nem picada tá gente e tive a venda desse descascador que é maravilhoso gente ele não tava na promoção mas a cliente quis comprar tá se a cliente quis comprar eu quis vender aí eu tive a venda do do happy box que tava com preço maravilhoso agora nós já estamos no vitrine 11 tá gente hoje é sábado minha caixa já chegou um pouquinho atrasada e só um minuto voltei e aí nós estamos no vitrine 11 e não tem mais essa promoção tá essa promoção maravilhosa esse refri box por R$16,90 acabou então ó refri box de 400 ml essa cor linda acho que é ameixa amora ameixa deixa mais escuro bem mais escuro na cor amora ó tive a venda de três na cor amora não é peça de freezer nem de microondas tá gente essa peça aí é pra geladeira como o próprio nome diz refri box né mas é legal pra levar lanche pras crianças na escola as crianças levar lanche pra escola até os adultos mesmo eu mesmo levo lanche meu filho sempre põe o sanduíche dele pra levar aí algumas frutas cortadinhas né é legal pra pôr frios na geladeira algum tantinho de comida que sobrou do almoço do jantar você pode guardar aí na geladeira pra não desperdiçar né é uma peça maravilhosa e o legal dela é que ela empilha uma em cima da outra e não cai né fica bem firme uma em cima da outra eu tive a venda de quatro na cor na cor cor corral 4 na cor cor coral e 5 na cor azul 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 eu conheço bem a cor azul pelo menos eu conheço bem 5 na cor azul tá eu vendi bastante esses refri box essas três semanas um pouquinho toda semana mas se for contabilizar as três semanas é uma quantidade bem razoável fiquei muito feliz tá porque se eu pudesse eu teria comprado pelo menos uns 10 uns 10 de cada cor porque é uma peça muito útil é uma peça uma peça muito útil uma peça muito acessível né então valia muito a pena se tivesse como comprar para investir né mas infelizmente as condições no momento não nos proporciona esta possibilidade e aí com esse pedido aí a gente conquistava com o valor desse pedido a gente conquistava o pote dinâmico ó essa corzinha linda acho que é é como se fala coral na cor do potinho do refri box o pote dinâmico também não vai do freezer e no microondas tá gente é uma peça para colocar no refrigerador tá você pode levar um lanchinho também né pode até levar com sua marmita aqui no seu trabalho mas quando chegar no trabalho tem que colocar no prato para aquecer você não pode aquecer aqui não ela é toda foscazinha por fora ó e essa tá disponível para venda porque eu já tenho já peguei uma para mim e já tem essa e mais uma disponível para venda tá quem tiver interesse é só chamar então é esse gente pequenino vídeo né mas eu quis gravar para vocês porque eu demorei tanto para gravar né agora quando eu vendo mesmo que seja um pouquinho quero vir aqui mostrar para vocês tá bom espero que vocês tenham gostado deixe seu like seu comentário aí a respeito se gostam de refri box ou não se já adquiriram algum né nesse preço incrível essas cores lindas tá bom e se inscreva se não é inscrito se inscreva por gentileza ó beijo grande até o próximo tchau 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 tchau